Olá pessoal que segue rodando pelas Américas, aqui é o Toninho, nós estamos em Los Angeles e viemos visitar aqui uma loja famosa para o pessoal que curte guitarra, que curte música. Dessa vez eu vim com o René e ele nos trouxe aqui na Norman's Ready Guitars. Esse aqui é o René, estamos aqui em Los Angeles e vamos dar uma olhada. Vem com a gente aí! Música Galera, essa para mim é uma realização de um sonho de estar visitando este lugar. Vocês podem ter visto em filmes, em alguns filmes, o pessoal usando a camiseta da Norman's Ready Guitars. Eu vi que aqui nesse lugar eles tem, você pode procurar no canal deles no YouTube, Norman's Ready Guitars, você vai ver que eles tem guitarras de até 360 mil dólares. Então, você tem de tudo aqui né? E claro que como no Brasil, você não tem uma Gibson, você tem milhares de Gibson aqui né? Mostrar aqui a sessãozinha. A pequena sessão de Gibson. Olha só! Olha só! Fazer aqui um vídeo legal aqui de Gibson's. Você que gosta das Gibson's. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Dá para sonhar né? De novo. Um, dois, três. 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 Pra quem é guitarrista, eu tô dando uma volta rápida na loja aqui, cara, o pessoal curte aí, Castilho, o pessoal curte Rickenbacker, quer dar uma olhada o que tem de Rickenbacker aqui? Dá pra ter uma ideia? Os baixos Rickenbacker, pra quem curte contrabaixo, baixos Fenders, uma coisa da Musicman aqui é Warwick. Semi-acústicas da Gibson. Violões Epifone. Martin. Na realidade, o que você quiser, você encontra aqui, né? Violões Gibson. Violões Gibson. Olha esse aqui, por exemplo, o Violão Gibson usado, 13 mil dólares, J35. E nem é elétrico, tá? Violão Gibson. Coleçãozinha de Violões Martin. Ó, esse é um artemodelo Air Clapton. Ah, vou ter que mostrar lá dentro, lá, ó. Air Clapton Signature Model. Usado, 3.295 dólares. Esse aqui eu vou ter que dar uma pegadinha e dar uma tocada, né? Signature Air Clapton. Ah, umas guitarras loucas. Você já viu guitarras loucas, malucas, aquelas fora do padrão? Aqui tem alguma coisa também, perdão. São contrabaixos. Dá uma olhada. São contrabaixos. Dá uma olhada. Eu vou ser obrigado a pegar um aqui e dar uma tocada também, porque tá muito legal isso aqui. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa. No doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o teu balançado é mais que um poema. Coisa mais linda, coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? 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 C Save you! C часов! Uma Fender American Deluxe Telecaster, 1.400 dólares, Americanas, Made USA, bom peso, muito show. A Fender American Deluxe Telecaster, 1.400 dólares, Americanas, Made USA, bom peso, muito show. Cara, tem muita gente, tem muita guitarra, muita coisa legal, eu já toquei em algumas aqui, mostrei pra vocês, e eu vou encerrar esse vídeo aqui, dentro da loja, e deixando aí um grande abraço para todos vocês, eu vou ficar aqui tocando mais um pouquinho de guitarra, nesse mundo das guitarras. Se você curtiu esse vídeo aí, deixa um like pra gente aí, valeu, até mais.